Olha, o Felipe Alencar é advogado, especialista no direito do passageiro aéreo e membro da APAC. Hoje, necessariamente, tão próximos de dias de viagens, a gente não poderia deixar passar em branco. Talvez você tenha ouvido falar sobre esse assunto aqui no nosso Bom Dia, mas hoje, mais precisamente, a gente quer ser direto com o assunto. E é por isso que ele, como advogado, vai tirar as nossas dúvidas, bater um papo com a gente sobre o assunto e vai te alertar na hora de você comprar ou de você reservar as suas passagens aéreas no final do ano. E aí, grevou o aeroporto, como é que fica? Nós vamos conversar, bater esse papo agora e alertar as pessoas, porque tudo pode acontecer a qualquer momento, né? Exatamente, Vanusa. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade. Hoje em dia, a gente está cada vez mais em pauta o direito do passageiro aéreo, está cada vez mais corriqueiro, atrasos, cancelamentos de voo, overbooking. E os passageiros, muitas vezes, ficam sem saber o que fazer. Ah, a companhia aérea cancelou o meu voo, me colocou em outro voo no outro dia. Eu tenho algum direito? Não tenho? Você tem muitos direitos. E a companhia aérea, infelizmente, para ela, vale mais a pena pecar com o passageiro, ferir os seus direitos, porque poucos buscam o judiciário para reparar o dano sofrido. Pronto. Muitas pessoas já fizeram suas reservas, muitas pessoas já entraram aí nas compras de viagens desde o início do ano de 2022. E aí chega uma greve nos aeroportos aí. Como é que esse cidadão pode ficar atento? Porque ele reservou, ele vai poder viajar, fazer essa viagem? Como é que ele vai ficar com essa reserva? Ele vai perder? Quais são os direitos dele? Perfeito. Ontem teve início a greve dos aeronautas, os pilotos, copilotos, aeromoças. E alguns aeroportos do Brasil estão parando de seis da manhã até oito da manhã, o que ocasiona muitos atrasos e cancelamentos de voo, principalmente em efeito cascata. O atraso foi só de manhã, mas e aí? Atrasa todos os outros voos que estavam programados para o resto do dia. Então, você que teve o seu voo atrasado ou cancelado, vocês têm vários direitos que as companhias aéreas têm o dever de, quando ocorre um atraso superior a duas horas, você tem direito de fornecer alimentação para o passageiro. Quando ocorre um atraso superior a quatro horas, você tem direito à hospedagem e ao transporte de ida e volta entre o aeroporto e o hotel, porque você não é obrigado a ficar aguardando na sala de embarque, jogado numa cadeira dura. Então, qualquer atraso ou cancelamento que ocorra derivado dessa greve é de responsabilidade da companhia aérea e ela tem o dever de reparar. Geralmente, a questão da indenização é devida em atrasos superiores a quatro horas. Então, caso você passe por qualquer problema devido à greve, se você perdeu um compromisso importante, um compromisso profissional, se a sua viagem foi afetada, se você perdeu o diário de hospedagem pelo atraso na chegada ao destino, a companhia aérea é responsável, sim, mesmo no caso da greve que está acontecendo, porque é um caso de fortuito interno, faz parte do risco do negócio da companhia aérea e ela deve ser responsabilizada. Doutor, ninguém esperava uma greve assim. Ninguém esperava. E pode mudar até de figura, porque você está vendo de um jeito que pode piorar, ou não. Mas uma coisa a gente sabe, é final de ano, as pessoas estavam com viagens programadas, pessoas em passar final de ano com seus familiares. A gente está falando de horas, mas a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de incógnita, onde ninguém sabe o que pode acontecer. Nós já vivemos há quase três anos situações adversas, que a gente pensa que é de um jeito e daqui a pouco é de outro. A gente tem vivenciado isso por causa da Covid, mas a gente tem vivenciado também momentos difíceis e que a gente nem sabe o que vem, que é justamente essa questão de greve. A gente até sabe que as greves acontecem aí com os ônibus, mas algo ligado ao aeroporto é algo quase novo para os olhos da gente. Então isso é muito sério. Final de ano chegando, chegou. Próximo ano se iniciando e assim, nem chegou o Natal, semana do Natal e muitas pessoas não sabem como vão ficar. E aí a gente fica naquele alerta. Por exemplo, você perdeu o voo, você deixou de ver um ente querido que faleceu, que veio a óbito, você não pôde estar ali no velório, algo que você queria, por exemplo, um avião chegar mais rápido, o mais rápido possível. Isso é muito grave. Como é que os direitos eles são diferenciados a cada situação ou não? Funciona da seguinte forma. A greve que está acontecendo, como faz parte do risco do negócio, nessa situação, qualquer prejuízo que seja causado ao passageiro, tanto na sua vida pessoal como profissional em relação aos seus compromissos, ela deve ser responsabilizada e deve arcar com indenizações de cunho moral e material, caso você tenha algum prejuízo financeiro direto com o atraso ou cancelamento. Em outras oportunidades, no caso das greves dos caminhoneiros, por exemplo, como teve um tempo atrás, a maioria dos juízes entendiam que não, que as companhias aéreas não deveriam ser responsabilizadas pelos atrasos, cancelamentos e prejuízos causados aos passageiros. Porque não era culpa dela, era o fortuito externo. Mas já no caso da greve dos aeronautas, é um fortuito interno, que faz parte do risco do negócio. Então, nesses casos, sim, ela deve ser responsabilizada, os passageiros devem buscar os seus direitos, mas mais do que saber os seus direitos, os passageiros devem também guardar todas as provas em relação ao prejuízo sofrido. As passagens originais, as novas passagens, os comprovantes dos compromissos pessoais ou profissionais, os gastos extraordinários que você teve com alimentação, transporte, hospedagem perdida. Nossa, isso é muito sério, né? E numa época dessa, principalmente, que muita gente se programou, guardou dinheiro, fez as reservas e, obviamente, está segurando ali aquele momento para daí, então, estar com seus familiares. E é um momento que não volta mais. É um momento que não volta mais e a gente sabe que no final de ano é muito complicado, né? Vamos falar do que é, na verdade, a propaganda falsa de passagem. A gente queria entender um pouco mais a respeito dessas propagandas que são feitas aí, que muitas vezes as passagens são baratas demais. Como é que a gente pode perceber e ficar atento para depois a gente poder conseguir esses direitos e não cair nessa situação? Perfeito, Vanousa. Então, em relação a essa propaganda falsa, muitas vezes nós somos atraídos pelo preço baixo. Isso não só em relação à passagem, mas celular, carro, enfim. Principalmente as madrugadas, tem gente que passa as madrugadas esperando aquele... Exatamente. Aquela propaganda boa, né? De passagem. Então, quando o preço é muito baixo, desconfie. Às vezes é o barato que sai caro. Sim. Quando a gente vai comprar uma passagem, por exemplo, uma passagem internacional, que é muito cara e está custando mil reais. Ao passo que na companhia aérea está custando, normalmente, em dias normais, cinco mil reais. Muitas vezes, quando você vai comprar essa passagem de mil reais, bem mais barata, ao final, a companhia cancela esse voo, altera para um voo bem mais desgastante, com várias horas de conexões, com mais conexões, e esse é apenas um tipo de propaganda falsa que eles fazem. O outro é quando você vai efetuar a compra de uma passagem e ela coloca a passagem de um valor X, de mil, por exemplo, e ao final da compra, quando você vai fazer o passo a passo, termina em três mil, eles mudam o valor. Então, se você não ficar atento, você arca com prejuízo imenso, que você só vai perceber depois. E, novamente, o que é o mais importante nesse tipo de propaganda para proteger o passageiro? Salvar todas as provas. Se você vai comprar uma passagem pelo computador, tire print do passo a passo de toda a compra, desde o início, quando você vai fazer o login na companhia aérea, até o final, a etapa do pagamento. De preferência, aquele print da tela do computador que mostra a data e a hora, comprovando que você estava lá, tentando efetuar a compra de uma passagem originalmente no valor de mil reais, e que, ao final, a companhia aérea irresponsavelmente colocou lá três mil reais. Então, guardem todas as provas, elas são muito necessárias quando você vai reparar, buscar a reparação desse dano na via judicial. Agora, você tocou num assunto que as pessoas, às vezes, fazem as compras online, obviamente, e aí elas vão buscar as informações. Algo que a gente percebe é que aquelas minúsculas informações, elas estão ali. Estão ali. Mas, às vezes, mesmo você aumentando para ver essas informações de forma mais nítida, elas ficam embaçadas, ao ponto de você não entender o que está escrito. Isso também é um alerta para a pessoa, talvez muita gente nem tenha se atentado a isso. Você vai querer entender melhor a informação, em tela bem mais aberta. E aí você vê tudo muito embaçado. É interessante também fazer o print dessas não informações reais que você não consegue ver, porque, numa área de direito, quando você for reivindicar os seus direitos, pode muito bem a empresa dizer, não, mas lá embaixo tinha as informações X. Nós sabemos que, quando essas informações não estão bem esclarecidas, obviamente, quem está comprando o produto não é o culpado. Quem tem que trazer a clareza das informações é quem está vendendo o produto. Perfeitamente. Isso pode acontecer e é interessante que você esteja munido de todas as provas, né? Exatamente. Muitas vezes, quando vamos comprar uma passagem aérea, por exemplo, existem várias regras tarifárias da própria companhia aérea. Cada companhia aérea tem a sua política de cancelamento, de alteração de voo, de reembolso. São regras próprias de cada companhia aérea. E, muitas vezes, ela não deixa clara como é essa política de cancelamento, de reembolso. E, quando você precisar desse serviço, você fica desnorteado. E, agora, eu estou refém do que eles estão impondo para mim? Então, fique atento às regras das tarifas das passagens que vocês compram. Busquem sempre o máximo de informações dentro do site da companhia aérea e guardem todos os prints, salvem todas as provas, para saber exatamente o que você está comprando e o que você pode reivindicar em um futuro problema posterior, né? Muito bom. Vamos falar de assento, né? Mudaram o meu assento, não justificaram nada. E aí, o que eu posso fazer diante dessa situação? Bom, vamos lá. A alteração injustificada do assento no momento do embarque é ilegal. Muitas vezes, a gente... Vamos fazer uma viagem, tem muitas conexões, muitas horas de voo e a gente escolhe aquele assento conforto, né? A gente paga mais caro para voar nesse assento, para ser prestado um serviço de maior qualidade. E, quando a gente entra no avião, a gente é surpreendido por uma alteração unilateral injustificada de assento, né? Já tem a outra pessoa lá no seu assento, inclusive com a mesma passagem que você, com o mesmo número do assento. Complicado. E, muitas vezes, a companhia aérea, ou você senta ou então você sai. Não tem outra saída, não tem como te colocar nesse assento que você pagou, né? Isso é ilegal, isso gera o dever de indenizar. Constrangedor também. Constrangedor e, novamente, salvem todas as provas. Nesse caso, qual seria a melhor prova? Faz uma filmagem. Olha, estou aqui com a minha passagem, no assento tal, aqui está outra pessoa e aqui está a aeromoça, dizendo que eu não posso sentar na cadeira que eu paguei, né? Ou seja, você paga por um serviço que não é prestado. A gente já falou de bagagens aqui no programa, mas aí a gente dá uma pincelada e chega aquela informação de instruções de bagagem. O que a pessoa tem que ficar atenta ali na hora, principalmente com as suas bagagens? Bom, há muitos casos, tanto de danificação de bagagem, você está na esteira esperando a hora, a sua bagagem recebe ela totalmente danificada, amassada, arranhada e também existe o caso de extravio de bagagem, quando eles perdem a sua bagagem, né? Muitas vezes eles devolvem dias depois ou às vezes não devolvem, né? Você fica sem a sua bagagem. Então, existem algumas, você pode previamente se proteger desses casos. Como é que você faz? Quando você for arrumar a sua bagagem, você já filma o conteúdo da sua bagagem, o que você está levando, as suas roupas, a quantidade. Se você tiver a nota fiscal, deixa guardado também, que é muito importante. Caso percam a sua bagagem, você pode recorrer ao judiciário e dizer, juiz, aqui estava toda a lista do conteúdo da minha bagagem, aqui foi o valor que eu paguei, então o dano material que eu sofri foi esse. Isso é prévio à viagem. Mas, posterior, quando você é surpreendido no momento da esteira e vê a sua bagagem danificada ou não recebe sua bagagem, você deve imediatamente se posicionar no balcão da companhia aérea, ainda na área da esteira, sem sair do desembarque e solicitar o relatório de irregularidade de bagagem. É um documento extremamente necessário para você conseguir a reparação do dano sofrido, onde lá vai ficar atestado que a companhia aérea ou danificou a sua bagagem ou perdeu a sua bagagem. É fundamental esse documento, muitas pessoas não pegam, inclusive os funcionários das companhias aéreas, muitas vezes, são orientados a não fornecer esse documento. Então, às vezes você pergunta, eu quero o relatório de irregularidade de bagagem e ele fala, eu vou enviar por e-mail depois e não envia. E aí é onde o passageiro perde tudo. Vamos falar de cancelamento, para a gente encerrar essa conversa boa, vamos falar de cancelamento sem multa e reembolso. Eu tenho direito? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele nos dá o direito de arrependimento. No caso das passagens aéreas, é um pouquinho diferente. No Código de Defesa do Consumidor, ele dá um prazo de sete dias após a compra, para você se arrepender da compra e receber o reembolso integral dos valores pagos. Nas passagens aéreas, é um pouco diferente. A partir do momento que você compra, você tem 24 horas para efetuar esse pedido de cancelamento sem custos e receber o reembolso integral, desde que o voo em que você voaria ocorra daqui a sete dias ou mais. Então, se você comprou a passagem para amanhã, por exemplo, você já não tem esse direito de arrependimento. Mas se você comprou para um voo que vai voar daqui a sete dias ou mais, você tem 24 horas para efetuar o cancelamento sem custos. Isso é bom. As pessoas ficarem atentas, porque se você comprou uma passagem hoje de manhã e você quer cancelar, se ela vai acontecer amanhã, não dá. Então, não adianta nem forçar a barra. E essa questão aí dos dias aí também é interessante, para que as pessoas fiquem mais atentas. Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Mas para o final de ano é complicado, né? Muito complicado. Greve, final de ano. Muito complicado. Inclusive, dezembro e janeiro são os meses em que há mais casos de atrasos, cancelamentos, estrave de bagagem. E aí, passageiro, fique atento, você tem muito direito. Guarde suas provas. É, tem que guardar esses direitos mesmo, porque a gente chega a acreditar até que é uma má fé, né? Me desculpa, porque em final de ano, logo, gente, complicado. Porque todo mundo quer viajar, todo mundo quer ver seus familiares, né? É meio que chato isso daí. Quando a gente fala dos direitos, a gente sabe que as pessoas devem sim reivindicar seus direitos, querem grevar, devem grevar. Se tem vontade de buscar esse direito, maravilhoso. Mas tem que ver até que ponto você não vai entrar no direito do outro também, né? Exatamente. E se não existe, de uma certa forma, também, um antes, uma preparação antecipada para grevar justamente naquela época, que é a época que todo mundo quer viajar, isso também é muito complicado, isso é sério. Isso é muito sério, mas na realidade, acreditamos que tenha sido escolhido a dedo pelos aeronautas essa data, porque eles queriam que as companhias aéreas sentissem mais ainda, né? Para tentar conseguir um aumento salarial e melhores condições de trabalho. Alguém perde, né? Alguém perde. Sempre alguém perde na história e, geralmente, é o povo. É impressionante. Mas, olha, quero agradecer pela sua presença, as pessoas que estão assistindo o nosso programa, que têm interesse também de entrar em contato, a gente quer agradecer a PAC também, que durante este ano inteiro tem nos ajudado a trazer boas informações, em tirar dúvidas das pessoas, até de nós mesmos, e a gente fica extremamente feliz. Quem quiser entrar em contato com vocês também, tem o Instagram, né? Isso, arroba felipealentar.adv. Lá nós conversamos um pouco, de maneira bem descontraída, sobre os direitos do passageiro e tentamos conscientizar o máximo de passageiros possíveis sobre todos os direitos que vocês têm. Muito bom. Gente, Direitos e Deveres volta. Volta na próxima semana. É isso. Legenda Adriana Zanotto